Eu te desafio a comentar a palavra raposa de olhos fechados, quero ver se você vai conseguir. E aí seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de item grátis, que eu sei que vocês amam, porque eu amo demais fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Mas antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais você comentar, mais chance de aparecer. E aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal, bora lá bater a meta de 30 mil inscritos. Então bora lá começar com esse vídeo. Então pessoal, já estou aqui no Roblox e você vai pesquisar pelo jogo chamado Givenchy Beauty House. É esse primeiro aqui, tem que ser by Givenchy Beauty House. E assim que você entrar, você tem que vir aqui, passar por esse castelo e vai vindo nessa direção pra cá. Aqui ó, aqui embaixo você vai descer e vai aparecer uma portinha aqui embaixo, toda brilhante. Olha, como vocês podem ver, tem uns negócios aqui. E você vai ter que entrar aqui dentro. E aqui gente, é simples, mas é muito chato. Por quê? Aqui você tem que tentar passar por um labirinto. E é bem chatinho, mas tinha algumas pessoas aqui comigo, então eu fui seguindo esse menino. Eu não sei pra onde ele tá indo, mas eu tô indo junto com ele. E gente, no meio do vídeo eu encontrei uma inscrita que tentou me ajudar aqui a encontrar a saída. Muito obrigada, Isa, você me ajudou muito aqui nessa parte, porque eu não tava achando de jeito nenhum. Vou até deixar o nome dela aí pra vocês verem. O nome dela é Isabela. Muito obrigada, Isa, eu tava muito perdida. Ainda bem que eu tenho vocês. E a gente também tava bem perdida, mas achamos a saída. E muito obrigada, Isa. Ela me ajudou muito. Até avisei pra ela que eu estava gravando, que ela ia aparecer no vídeo. E eu encontrei, quer dizer, a Isa encontrou pra mim o item que é esse daqui, esse óculos. E é só você clicar aqui e pronto, você já vai conseguir o bandage. Sério, Isa, você me ajudou muito, senão eu acho que eu vou ficar aqui a semana inteira. E agora, bora lá conferir o item. Então, pessoal, esse foi o item grátis. Esse óculos super bonitinho. Vou até mostrar ele de lado pra vocês verem. Olha que legal, ficou com o detalhe deles. E ficou super bonitinho com esse look. E aí, gente, o que vocês acharam? Coloca aí nos comentários se vocês gostaram desse óculos. E se vocês querem ver mais vídeos assim. E então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.